Olá galera, tudo bem aí com vocês? Hoje vamos a ir a mais uma receita Vamos começar a fazer aí o nosso especial de Páscoa Vídeos focados em receitas Para o seu almoço de domingo de Páscoa Delicioso, fácil, prático E que qualquer um aí vai conseguir reproduzir Fiz uma seleção ótima, gente Vocês vão amar essas receitas Sem mais longas, vamos usar receita Toda vez que são, como sempre Estará na descrição do vídeo Bom, esse prato, gente, ele é maravilhoso Ele é um prato muito típico cearense Cada família tem ali O seu toque especial nessa receita E eu, claro, vou aí dar a minha Bora lá Você tem que utilizar qualquer peixe branco Pescada branca, melusa, filé de cação Filé de pescada branca, tilápia O que você quiser, são o ítero, o que você quiser Filézinho de peixe Desconjulado, bonitinho Vou começar aqui colocando lemon pepper Eita, deixa eu pegar um negócio aqui Vou colocar aqui, ó Subo todo O meu peixe Vou colocar E agora, galera, vou vir com suquinho de limão Taiti Tempero de peixe, um tempero bem básico Que já deixa ele incrivelmente delicioso Aqui, ó Mexer bem Os filéz Eu vou deixar eles aqui, gente Uns 30, 40 minutos Para que ele pegue aqui bem Todos os temperos Tá bom? Ó E vou tomar organizado aqui, né? Lavar os meus olhos aqui Para selar esses filés Bom, galera Bora aí a segunda parte da nossa receita Aqui eu tenho bananas, ó Você pode utilizar a tampa prata Como a nanica Ó Eu parti no meio E fiz assim, ó Bem fácil Da mesma forma que vamos dar uma selada no nosso peixe Vamos dar uma selada aqui Na frigideira Eu coloquei, ó Azeite, um pouquinho de Panteiga Dá uma selada nela Para depois a gente montar o nosso peixe Vou mostrar aqui mais de perto para vocês Olha aqui, galera Selei de um lado, ó Já virei E agora eu vou tirar e colocar outra remessa Olha aqui, galera Tô selando os peixes E vou terminar aqui todos eles Bom, galera Já tá aqui, ó Meus filés Grelhado Bananinha Grelhada Aqui, gente Eu não fiz porque eu já fiz várias vezes Tem receita aí no canal Que é O nosso maravilhoso Molho branco Vocês dão uma olhada aí Eu vou deixar a receita na descrição Da quantidade para esse prato Mas Bem prático Se você tiver dúvida É só procurar um vídeo aí No molho bechamel Ou molho branco Aqui lá no meu canal Ou na página Que você vai encontrar Então Tem um refratário aqui, ó Tô utilizando um divido Vou colocar aqui no fundo O molho Ó, galera Vou abrir aqui, ó Molho Vou abrir o couro do meu peixe Meu filézinho Ai, gente Não tem isso Assim, né? Ó O filézinho Agora eu vou colocar com a banana Galera, eu tô colocando com a mão Porque minha mão tá limpa Eu lavei Sou eu que vou comer Tô lavando aqui na mão toda hora Entendeu? Ó Vou colocar aqui Mais um pouquinho de molho Agora aqui é só um pouquinho Beleza? Vou terminar as chamadas aqui Balana e peixe Até finalizar Bom, galera Finalizei aqui, ó As camadas Vou colocar o restante do Molho branco E cobrir com o queijo E o sarela Gente, é tão gostoso, tão gostoso Esse peixe Esse peixe Balana assim Traz o toque Todo Que especial Pra essa receita Pronto Pronto Vou cobrir E levar pra aquela gratinada Que a gente ama Pronto 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 O queijo E daquela gratinadinha Maravilhosa Que a gente ama Bora lá Olha aqui, galerinha Ó As camadas Bonitona Bora levar o forno Galera Olha que maravilha Já saiu do forno Bora montar um prato Pra gente experimentar Galera Ó Partir aqui Olha as camadas Olha só Olha aqui Bora comer Bom, galera Viram aí? Bora experimentar Nossa, aqui Qual que é um pedaço Da banana Do peixe Com queijo Gente Que delícia A banana Traz todo Charme Pra esse Esse peixe Nossa Fiz a dinamoração Com provas Maravilhosa Galera Tá incrível Fácil Prático Delicioso Poucos ingredientes Você vai trazer Pra se fazer Almoço de Páscoa Uma refeição Extremamente deliciosa Tenho certeza Que vocês irão amar, galerinha Espero aí Que vocês tenham gostado Aproveitem aí De mais essa receita Porque eu Vou almoçar agora, né? Esse maravilhoso prato Beijo, gente Até o próximo vídeo